É gente, é um absurdo, a gente já está aqui com nossos comentaristas, como a gente viu na reportagem, não foi o primeiro caso nessa Olimpíada de abuso sexual. Eu imagino que não deve estar acontecendo sem que chegue até a imprensa. Agora, o negócio é denunciar imediatamente. A partir da denúncia, este safado tem que ser levado por uma salinha lá dos fundos da delegacia. Ah, tu é boxeador, é? Algema, senta. E agora conversa. Zé, põe som alto na caixa. Ele vai ser interrogado. É preciso cautela. Outro assunto de violência, são nas arquibancadas a disputa entre os brasileiros e os argentinos. O pau comeu ontem. Não, para um pouquinho. Mas não vamos falar que eu já perdi a aposta. Calma. Tá. Calma que eu ainda vou falar. A gente já vem pra mim aqui. Calma aí, olha só. Agora a gente vai falar do ouro, então. Tivemos Luiz Carlos Prates, olha só, um ouro para o Brasil. Aqui está a judoca Rafaela Silva, que deu a primeira medalha de ouro ao nosso país, vencendo o atleta da Mongólia na final da categoria até 57 quilos feminino. Quer dizer, chance de medalha, muito pouca, mas conseguimos então a medalha de ouro. Eu dei uma chance pra eles, eu dei uma chance pra eles ganharem. O Miguel está levitando. Agora, falando sério, eu dei uma chance pra vocês ganharem. Essa menina aí me fez ver ter uma lágrima. A dificuldade existencial dela, a miséria em que ela vive, e chegar ao pódio como o melhor do mundo, meu Deus do céu, não é pra qualquer coração resistir. E não apenas o histórico de vida, mas o histórico na própria competição. Bem brasileira a história, né? A desclassificação em Londres foi terrível pra ela. Foi doida. Ela, inclusive, imaginou abandonar, ela foi alvo de preconceito racial e tudo mais, e mesmo assim ela conseguiu enfrentar e ganhou na própria terra. Há poucos quilômetros de onde ela surgiu como... Deixa eu lembrar como consolo... Sudoca, né? Ou como incentivo pra quem está a fim de desanimar de qualquer coisa. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Me sinto um pastor. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vai que dá. E você, Miguel, o que você achou também? Antes do Miguel falar, que eu acho que ele já está pensando no carro, Vale lembrar que ontem, tanto no handebol quanto no vôlei, feminino, ambos, avançamos. Estamos indo bem. Então, acho que a perspectiva da nossa aposta, a tua de 10 medalhas de ouro e a minha de 12, a do Leozinho... Eu falei 5. 5. Eu acho que nós temos chances aí. Eu acho que o Miguel vai ficar mais próximo. Entre o Miguel e o Léo. Vai ficar ali umas 7 ou 8. O que acontece é o seguinte, é que... Eu acho que o Prati vai ter que pagar dois carros. Os oportunistas. Já comecei a botar no jornal o anúncio, vende-se, tá? A Sheila, a filha dele, já me passou os documentos do carro, sabe? Que porra o carro, Miguel. Dele? Dele é prata. Não, não, não. É ouro. Tem a loja do meu filho para vender. Vai ser prata. Eu vou ter um carro prata. Olha aqui, o que acontece é o seguinte. Eu acho que o Brasil, ele se supera, sabe? O brasileiro não sabe... Aliás, os governantes não sabem o valor... Da força, né? A força que nós temos, que o brasileiro tem. Fazer uma abertura... Eu fico imaginando uma Olimpíada de jornalistas. Aqui, ó. Fazer uma abertura, como nós fizemos, todo mundo torcendo para dar errado. A maioria estava torcendo para dar errado. E deu certo. Eu estava torcendo para dar certo. A gente estava esperando que desse errado. Eu acho que foi um erro para a Copa e a Olimpíada. Mas uma vez que trouxemos esses eventos para cá, tem que dar certo. Até o nosso presidente foi excelente. Qual deles? O Temer foi excelente. Falou pouco. A hora que ele começou, se ele começasse a falar... Mas não escapou da vaia. É, mas... O brasileiro vai até minutos de silêncio. Meu querido, ninguém chuta cachorro morto. É verdade. Olha só, o Cristo tinha falado do vôlei também, meninos. Então, vamos a essa informação. As mulheres estão dando um banho no vôlei. O Brasil venceu ontem à noite a Argentina por 3-7 a 0. Foi a segunda vitória na competição. Amanhã, dia 10, as nossas meninas enfrentam o Japão. O Brasil está na chave A, que tem, além da Argentina, Camarões, Japão, Rússia e Coreia do Sul. Estamos dando um banho, então, né? É verdade. Mas agora começa a apertar, né, Miguel? As mulheres, né? As mulheres. Agora começa a apertar. Porque Camarões e Argentina é fácil. Agora a Coreia, a Rússia, o Japão, né? As gurias do futebol têm que ter um vestiário muito bem feito se chegarem à decisão. Porque elas têm problemas com decisões. Agora está falando de futebol, né? É. Mas nós estamos falando de vôlei. Futebol feminino. Tanto as mulheres no futebol como no vôlei. Essa menina, a Rafaela. Handebol também? É, a menina, a Rafaela, que ganhou aí a medalha, uma mulher, medalha de ouro. Eu acho que as mulheres estão superando, sabe, os homens. E não podemos esquecer que ainda tem Robert Scheid e Atismo. É, tem uma série de coisas aí. Tem mais no judô, que nós temos uma história de bola. E a imagem emblemática de ontem foi aquele menino Bernardo que pegou a camiseta do Neymar, riscou o nome dele e colocou Marta com o coração. Aquilo ali foi uma imagem emblemática que circulou por todo o país. E agora a pressão que o masculino de futebol vai enfrentar. Se for macho, se for macho, ele entra no próximo jogo e diz, espere para ver. O clima está péssimo na seleção brasileira. Eu acho que o mal da seleção brasileira foi a escolha do treinador. Você lidar com um guri pequeno é uma coisa. É o professor. O professor de primário é uma coisa. Ele cala, o cara cala. Mas estás falando isso só porque ele foi de Figueirense? Não, não, nada a ver. Gosto dele. Já bati papo com ele várias vezes. Mas não é ele o problema. O problema são as pessoas que ele está dirigindo. Pô, para quê? O Neymar, vai cá, vai que tá com o Neymar? Nem toma conhecimento, não. É, ninguém toma conhecimento. Agora se bota um título... Sabe como é que chamam o Neymar na seleção? Presidente. Meninos, vou cortar vocês mais um pouquinho para uma outra informação. Ontem a gente teve um resultado histórico na ginástica. Os nossos meninos, aí sim meninos, conquistaram a sexta colocação geral por equipes. Além deles, no feminino, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade deram um show e vão para as finais individuais. Hoje, às quatro horas da tarde. Mas para chegar nesse nível, os atletas tiveram que ralar muito desde cedo, como mostra o repórter Pedro Cunha. Não é mesmo? E o Diany, é claro que todos nós estamos muito orgulhosos dos nossos atletas olímpicos. Especialmente na ginástica de alto rendimento. Mas hoje, eu vou mostrar para vocês outra face desse esporte. Não a face da competição, que disputa medalhas, mas a face da educação. O esporte na escola. Eu estou no Instituto Estadual de Educação para mostrar para vocês um projeto de referência, que reúne mais de 350 crianças. O projeto foi criado em 1994 e atende crianças e jovens de 4 a 17 anos. Aqui não pode treinar sem estudar, então se sente mais motivada a estudar por estar treinando. O exemplo de sucesso do projeto está nos professores. A Thais, que hoje é formada em Educação Física, já esteve no lugar das crianças. Eu me vejo nelas com essa vontade de querer ensinar, de demonstrar a vontade de fazer um curso de Educação Física. Muitas delas até falam, né? Poxa, Thais, quando eu crescer eu quero também dar aula, quero estar aqui junto contigo. Então, realmente é muito gratificante. E sabe aquela história antiga de que ginástica era só coisa de menina? Olha só o que o Luiz Felipe está fazendo. Tem 9 anos. Aquele ali, de laranja, é o Caio César. Vai lá, Caio! Para a gente é muito facinho. Você já está treinando há quanto tempo? Dois anos e meio. E vocês querem chegar aonde com a ginástica? Vocês querem ser quem? A gente quer fazer o melhor para a gente. E para os professores, para eles ficarem meio alegre. E você? Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser na ginástica do Horto Zanetti. As acrobacias do Caio e do Felipe impressionam. Mas tão difíceis quanto as argolas, são os esforços que os coordenadores desse projeto têm que fazer para convencer nossos governantes de que o esporte é, sim, importante na escola, todos os dias, não só nos ginásios das Olimpíadas. O esporte, de forma geral, é usado pela política para dizer vamos incentivar porque é uma inserção social na hora de buscar o voto. Na hora de aplicar o recurso, o esporte fica em segundo plano. Então isso teria que mudar. Esta aqui é a nossa sala de aula, como qualquer sala de aula na escola. Que maravilha essas meninas. Olha, a gente tem uma outra informação, agora não tão boa, envolvendo a venda de ingressos falsos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Quantos ingressos? A polícia prendeu uma quadrilha e um executivo irlandês por venda de ingressos falsos para os Jogos do Rio de Janeiro. Mais de 800 ingressos falsos foram encontrados com o irlandês Kevin Malon, diretor de uma empresa. Eles estavam em um cofre e eram ingressos para os principais eventos, como o encerramento das Olimpíadas e as finais do futebol. Um outro diretor da mesma companhia já tinha sido preso na Copa de 2014, num esquema que incluía dirigentes da FIFA, mas pagou fiança e fugiu do Brasil. Já Kevin teve a prisão preventiva decretada e foi levado para o presídio de Bangu. Mais de 30 pessoas foram presas até agora por venda ilegal.